A apresentadora Sônia Abrão perdeu a paciência e detonou Ana Maria Braga ao vivo durante o A Tarde, é sua desta segunda-feira. Ela não gostou de ser chamada de mentirosa ao vivo. Do Alibabá? Beleza, minha gente, voltamos em seu canal do Guga, no mundo de paredão, no mundo de paredola, é o paredão da treta. É, minha gente, aqui é treta, se você quer ver treta, se liga no paredão aí, trazendo aí mais uma treta de hoje aí. Bomba, estoura bomba, bomba, bum. Ana Maria Braga disse que não brigou aí com o Louro Mané aí, o Louro Mané aí que tem no seu programa aí. Minha gente, se você quer ver treta, é paredão, é paredão da treta, que você fica antenado aí nas tretas aí que rola aí no mundo aí dos famosos. A Ana, a Ana Maria Braga aí disse que não brigou aí com o Louro, com o Louro Mané aí. Rolou aí a semana inteira aí nos bastidores aí, disse que teve a treta aí, a bomba aí, né, da briga do Louro Mané aí, que até chorou aí nos estúdios aí, Globo. E aqui em canal do Guga, você vai ficar sabendo em mundo de paredão aí a treta. A gente vai tá passando aí o áudio, né, por causa aí de direitos autorais aí. Vamos passar aí o áudio aí pra você ficar aí bem informado aí. A treta aí, que também no programa da Sônia Abrão aí, a Sônia Abrão aí, revelou aí nos bastidores aí. Beleza, meu povo? É, minha gente, a Sônia Abrão aí noticiou aí no programa dela aí durante a semana, né, foi a treta lá, a treta aí entre aí a briga do Louro aí, a briga da Ana Maria Braga e o Louro aí, o Louro Mané, né, que rolou aí nos bastidores aí. Então vamos ficar, você vai ouvir aí o áudio aí do que aconteceu aí. É paredão, é treta, meu povo. É! Se inscreve em nosso canal, dê o like. A apresentadora Sônia Abrão perdeu a paciência e detonou Ana Maria Braga ao vivo durante o A Tarde, é sua desta segunda-feira. Ela não gostou de ser chamada de mentirosa ao vivo. Do Alibabá, eu não sei onde é que ele anda babando, mas é o Alibabá e seus 30 mentirosos, por exemplo. Ah, 30 mentirosos, tudo isso de mentiroso? Não é? Precisa ter uma gangue de mentiroso para o negócio funcionar mesmo. É verdade, é verdade, papai, essa informação precisa ter, né? Sônia Abrão não engoliu a expressão utilizada pela colega e disse que em outras oportunidades, a loira já precisou vir a público reconhecer que ela falava a verdade. Sabe, a gente vê hoje Ana Maria Braga dedicando quatro minutos do seu programa a desmentir a briga que nós noticiamos aqui com exclusividade, que depois todo mundo replicou, mas é bom que aconteça porque ninguém está mentindo. O que que acontece? Dizendo que é fake news, dizendo como o Alessandro Lobianco diz, que ela brigou com o louro, que ela humilhou o louro, tudo na frente, o louro mané. Na frente de 30 pessoas da equipe, ela diz que então é ali babá e seus 30 mentirosos. Olha aqui Ana, a gente sempre teve muito respeito por você como profissional, mas eu já tenho um histórico com você de dar notícias verdadeiras a seu respeito, isso lá na época da rádio, e você desmentir e depois ter que entrar no ar comigo no programa e dizer que era tudo verdade sim. Isso pode acontecer de novo, por que não? Ou eu vou ter que acreditar que Ana Maria rima com hipocrisia, porque você sabe que tudo que foi dito aqui foi a mais absoluta verdade. Então não faz sentido, não quer confirmar, não confirme. Agora desmentir é outro caso bem diferente. E desmentir com esses argumentos furados e ter que embarcar o louro mané nessa história a ponto do coitado que passou o que passou, que saiu do estúdio até chorando, não tem que dizer que se é a coisa mais fofa que aconteceu na vida dele, aí faz-me rir, né? Já tô por aqui com esse tipo de coisa acontecendo. Então vocês sabem o que é verdadeiro. Não vem, não vem querer enganar o público, porque isso é querer enganar o público que teve ciência de uma coisa que é absolutamente real. Opa, opa, meu povo! Gente, se você quer ficar antenado aí no que é treta, vem de paredão, vem de paredola! Aqui você vai ficar sabendo aí das tretas aí dos famosos aí, do que rola aí no mundo dos famosos. Beleza, meu povo? Se inscreve no nosso canal, acompanha a gente aí pra não perder nada aí. Até a próxima, hein? Mundo de paredão, de paredola! Se inscreve aí, minha gente, dá o like! Sobe, 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 sobe! Imbope! Vamos lá, minha gente, até a próxima! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho